Eita, Chaguinha! Chó! Tá feliz, a gente fez dela comer na panela Lulu, tem refrigerante Tem refrigerante Quer? Vai Lulu, vai Isso, isso, isso É assim que ela gosta Vai Segura, Chaguinha! É isso Aí, Chaguinha! 84 anos 85, né, Chaguinha? Eita, glória a Deus! Oh, misericordioso Deus Pai! Jesus Filho! Oh, Jesus abençoado! Bebê! Relaxa aqui na face! Bebê! Bebê! Calma!